E fala, pesada beleza! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. Eu me chamo Matheus, sou técnico em agropecuária e aqui no vídeo de hoje a planta que eu irei mostrar a vocês como estar cultivando da maneira mais correta possível é tanto essa daqui como aquela ali no fundo que está em um vaso, conhecida popularmente por Palmito Jussara, Palmeira Jussara, ok pessoal? Antes de mostrar a vocês como realizar o cultivo, falando um pouco sobre espaçamento entre uma planta e outra, profundidade, até mesmo adubação que você tem que fazer para que a sua planta cresça de uma forma rápida e vigorosa, saudável, eu vou estar passando a vocês algumas características botânicas sobre a planta para que você conheça ela um pouco mais, saiba como fazer os tratos culturais da maneira mais certa possível e também algumas curiosidades bacanas sobre a planta para que você possa se familiarizar um pouco mais com ela, né pessoal? Então vamos deixar de enrolação, solta aí! Bom turma, para quem não conhece, essa planta ela entra na categoria de palmeiras, tendo origem aqui na América do Sul, principalmente na Mata Atlântica, e ela pode estar atingindo uma altura que fica entre os 8 e 15 metros, além também de possuir 15 centímetros de diâmetro de caule. Ela não forma tolceiras e nem apresenta aquela capacidade de poder rebrotar após o corte, o que sempre provoca a morte da planta. E as raízes, elas são fasciculadas e também pouco profundas, o que permite seu plantio próximo a construções, como piscinas. E a copa, ela é formada por cerca de 15 a 20 folhas grandes, alternas e também pinadas, com numerosos foliulos característicamente pendentes. As inflorescências surgem na primavera e verão e é do tipo panícola, com abundantes flores femininas e masculinas. Os frutos que se seguem são drupas, negras quando maduras, e também muito atrativas para a fauna silvestre. O palmito jussar, ele é uma palmeira elegante e também bela, que ainda é pouco explorada no paisagismo, mas ela empresta sua beleza tropical a diversos tipos e estilos de projetos, e pode ser conduzida tanto isolado ou em bosques. Não exige muito espaço e é um atrativo especial para os passarinhos aí no jardim. Ela acaba levando de 10 a 15 anos para atingir a idade adulta, e por esse motivo, o seu cultivo para a produção de palmito torna-se muitas vezes desinteressante economicamente. Desta forma, o extrativismo ilegal do palmito, ele permanece e agrava ainda mais a sua condição de espécie em extinção. É preciso que a sociedade se conscientize que essa palmeira não deve ter seu palmito consumido, pois ela é de extrema importância ecológica e a extração deixa sequelas graves na floresta. No lugar dela, deve-se preferir o consumo do palmito pupunha e também do açaí, que já apresentam cultivos importantes. O palmito jussara, ele gosta de ambientes permanentemente úmidos e também quentes, mas é capaz de tolerar períodos curtos de estiagem, geadas e encharcamentos. A multiplicação é feita por sementes, que devem ser extraídas dos frutos colhidos bem maduros, sendo imediatamente despolpados em água corrente e plantados em saquinhos com areia de rio, mantida úmida e também sobreada com sombrite ou sob a copa de árvores frondosas. A germinação é lenta e também desuniforme, podendo levar de 45 dias a 3 meses. Novamente, então, Piazada, estamos aqui no local de cultivo, onde eu vou estar fazendo o plantio dessas duas mudas de palmito jussara. Uma das únicas diferenças entre uma e a outra é que essa daqui é um pouco maior, né, mas isso não vai ter problema nenhum na hora de estar realizando o plantio, já que o torrão, o lugar que elas estão, é praticamente do mesmo tamanho. Bom, então, se você reparar bem, né, já falando um pouco agora da parte de plantio, como que será feito, eu coloquei aqui nesse ponto uma estaca de madeira e dois metros em diante eu coloquei uma outra estaquinha de madeira. Isso, pessoal, é para demarcar onde cada muda vai ser plantada. Então, essa aqui vai ser nesse ponto e essa neste outro aqui. Esse espaço entre uma e a outra tem aproximadamente dois metros de comprimento, que é o que a literatura indica, para que o espaçamento entre as plantas não interfira no crescimento delas. E, bom, proporcionalmente, tanto aqui nesse ponto até onde tem essa outra palmeira, também tem dois metros, isso vai favorecer o crescimento da planta e isso reflete aqui também desse lado. São dois metros entre uma e a outra. E isso vai ser mais do que o suficiente para que a planta consiga se desenvolver. Lembrando também que nos primeiros anos, o palmito gosta de um local meia sombra, um local um pouco mais sombreado, já que, naturalmente, ele cresce dentro das florestas, nas florestas da Mata Atlântica. E por isso que ele prefere esses ambientes e essas duas palmeiras vai oferecer essa sombra aqui no começo para o crescimento delas. E quando elas passarem dessa altura, elas já vão conseguir crescer e se desenvolver plenamente sozinhas. Lembrando também que o sol aqui não faz muita incidência por conta da casa e outros pontos importantes também. Eu vou estar utilizando essa cavadeira, uma cavadeira padrão de jardim aqui, e ela vai ser mais que o suficiente para poder abrir na profundidade que eu necessito. Como vocês já estão acostumados aqui no canal, eu sempre costumo dizer que a profundidade tem que ser sempre em relação ao tamanho do torrão em que a planta se encontra. Vejam só, mais ou menos uns 20 centímetros, basicamente como uma medida padrão. eu vou estar utilizando sempre o dobro. Então, se tem 20 centímetros de torrão, eu vou estar utilizando 40 centímetros de profundidade por 40 de largura também. Mas é isso então, Piazado. Agora eu vou fazer a abertura das duas covas para poder realizar o plantio das mudas e posteriormente fazer o preparo da terra que eu vou utilizar para realizar esse plantio. Ok? Então segue aí! A mistura que eu vou estar utilizando para realizar o plantio das duas mudas de palmito Jussara vai consistir basicamente de um terço da cova de esterco bovino curtido e o restante, os outros dois terços, será dessa terra aqui à frente. É uma terra orgânica, uma terra adubada. Lembrando que essa planta, no local de origem, ela tem uma grande disponibilidade de matéria orgânica no local, já que ela cresce normalmente embaixo de grandes árvores. E as folhas dessas árvores, quando vão caindo, ela vai fazendo parte desse solo, fertilizando, se transformando em matéria orgânica e humus. E por isso que na floresta, ela não precisa de muitos recursos e não precisa que você adicione muito mais do que já está lá para que ela consiga o crescimento dela. Porém, aqui no local, como o solo, ele é bem pobre, ele não tem uma qualidade adequada, ele não tem essa matéria orgânica, inclusive, ele não é um solo que retém bastante umidade, por isso que eu vou estar colocando um terço da cova de esterco bovino. Porque o esterco, pessoal, lembrando que ele tem que ser curtido para não queimar as raízes da planta, ele, ao passar do tempo, ele também vai se decompor e vai se tornar parte do solo. Então, tome como base o tamanho da cova que você abriu aí no local para poder fazer essa divisão, né? Eu vou estar utilizando aqui, na proporção correta, um balde desse contendo 20 litros de esterco bovino curtido e, no caso, mais dois baldes que daria 40 litros de terra vegetal, ok? Fazendo uma breve correção, pessoal, eu vou estar utilizando, na realidade, metade desse balde que vai dar 10 litros de esterco bovino, ok? Isso é mais do que o suficiente. Se você tiver em maior disponibilidade aí na sua casa, pode estar colocando um balde inteiro também. Lembre-se de estar misturando bem para deixar tudo homogêneo e não ter perigo de queimar as raízes da planta. Um dos benefícios de fazer o plantio em uma cova tão profunda, mesmo as mudas não sendo tão grandes, é que essa planta vai estar encontrando nutrientes, matéria orgânica, tudo o que ela precisa durante um bom tempo de crescimento da vida dela, de forma que ela vai estar crescendo mais rápido e de uma forma mais vigorosa, ela vai ficar mais vistosa, já que ela tem tudo o que ela precisa dentro dessa cova. E quando ela chegar na terra, que é do ambiente, ela já vai estar firme e forte o suficiente para poder crescer naturalmente, sem muita ajuda. Mas lembrando que as adubações periódicas são sempre bem-vindas para que a planta continue crescendo de forma natural. Você tem que estar colocando a mistura de forma que quando você colocar a muda dentro da cova, ela fique rente ao nível do chão, nem muito acima e nem muito abaixo para não prejudicar o crescimento dela. Agora, pessoal, com bastante cuidado, você vai estar retirando a muda do recipiente que ela se encontra. Agora, por exemplo, se for um saquinho plástico, você simplesmente rasga ele e coloca a planta dentro da cova. E para finalizar, você vai adicionando um pouco mais da mistura nas laterais da planta e pressionando bem para que ela fique fixa e firme no local. Não se esqueça também de fazer uma boa rega logo após o plantio para que essa planta não tenha deficiências hídricas futuras. E também, sempre que possível, tente regar a sua planta, a sua muda, de duas, três, até quatro vezes por semana com água suficiente, lógico, não em excesso, para que essa planta consiga crescer com as características mais ideais próximos ao que ela é de origem, lá na Mata Atlântica, com bastante umidade na região, ok? Tá, então, Piazada, finalizado o plantio das nossas duas mudas de palmito Jussara e agora é só estar cuidando delas muito bem, fazendo as irrigações e também adubando ao longo do tempo para que elas continuem crescendo de maneira forte e vigorosa. Bom, Piazada, mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado de coração, já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal, não esqueça de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, porque isso me ajuda e muito, vocês não têm ideia. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, valeu, falou e fui! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti